Meu coração partiu Foi tanta alegria que partiu Meu coração parou de bater Tamanho emoção ele jamais viu O infarto do meu cardio me aconteceu Meu peito parou de encher E eu parei de respirar Fiquei tonta ao te ver Um segundo depois Vou desmaiar Embole a pulmona Me acometendo E me desesperto no pronto socorro Choro Minha cabeça dura mas meu coração é mole Pra resistir Pra resistir E seguir Te ver foi fulminante Perdi meus sentidos Me embaralhei Me embaralhei Viborizei Quase me perdi Em mil palavras Que não Eu queria Eu queria sair Eu queria sair E me desesperto no pronto socorro Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça dura mas meu coração é mole E caí E caí Liga pra minha casa Avisa pra minha mãe Que eu Que eu Que eu Tinha Que eu Que eu Que eu Me Que eu Teu Eu